Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel de 4 anos, voltou para a prisão hoje no Rio. Ela foi levada por policiais que cumpriram uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Monique estava em liberdade desde agosto do ano passado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A volta à prisão acontece porque a Justiça aceitou o recurso do pai do menino, Leniel Borel. Monique é ré ao lado do ex-vereador Jairinho no processo sobre a tortura e a morte do filho em 2021. Neste momento ela está em uma delegacia e nas próximas horas vai ser transferida para o presídio.